Vai mudar para sempre Bem-vindos à Autoridade de Variância do Tom Como isso é possível? Você precisa voltar ao passado para terminar essa guerra antes que ela comece Vocês bagunçaram nossa linha do tempo Quero que nos ajudem a consertar Ah, bom homem Esta é sua chance de ser um herói entre heróis Ah, bem, aqui está Isso é só de tanto Obrigado Você tem que trazer uma pessoa aqui Todo mundo o chama Wolverine O amor pode ser minha força para encontrar meus amigos Oi, amendoim Vou precisar que você venha comigo agora Minha senhora, não estou interessado Tudo bem, então, estou meio que com pressa É, não, 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 não Disfunção erétil das garras É bastante comum em Wolverines acima dos 40 Você não quer isso A não ser que queira respirar profundamente pela sua maldita testa Sugiro que repense O Jesus da Marvel Isso é apenas os primeiros cinco passos para um orgasmo assistido pela próxima É mais que não tem o otero da chance Não sei se é isso Não sei se é que se é uma falsidade Bonitão Isso é muito engraçado Quer falar sobre o que te assombra ou esperamos um flashback no terceiro ato? Vai se foder.